e muito bem pessoal para você que não me conhece eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web hoje eu trago para vocês aqui o lançamento do Corel 2020 isso mesmo cara você mal começou a mexer no Corel 2019 ou nem migrou ainda para o Corel 2019 e a Corel já vai lança Corel Draw 2020 cara e aí tem algumas novidades que eu vou comparar aqui com o Corel 2019 tá certo então essa aqui eu baixei a tela principal da versão 2019 eu baixei a versão aqui gratuita por 15 dias é só você entrar no site da Corel e baixar lá que você pode acessar por 15 dias beleza bom também então eu vou abrir aqui o Corel 2019 deixa eu abrir aqui opa aqui é o Corel Corel 2019 aqui muito bem eu vou fazer aqui uma nuvemzinha já tá pronto eu vou colocar aqui de azul vou pintar de azul e vou tirar o contorno tirei o contorno que que eu vou fazer nós temos aqui ó a sombra projetada que é o sombreamento eu vou clicar e arrastar e aí você cria um sombreamento tá E aí tem todas as propriedades aqui que eu não vou entrar no comércio com mérito nessa aula beleza bom também assim que você trabalha aqui a sombra projetada porém no Corel 2019 não tem uma opção aqui que foi lançado agora no 2020 que a sombra projetada internamente que acaba dando volume nos seus projetos cara muito bacana então agora eu vou para o 2020 e vou pintar aqui de azul e simplesmente vou tirar o contorno tirei o contorno que que eu vou fazer vou pegar a mesma ferramenta que a sombra tá certo aqui tá sombra aí lá no 2019 sombreamento vou clicar e arrastar e vou criar uma sombra aqui ó perceba que ele já criou aqui um sombreamento porque porque a opção aqui ó já já está ativada sombreamento interno tá certo ó sombra externa que aí vai fazer aqui fora como eu fiz um 2019 porém se você clicar aqui nas propriedades você tem o sombreamento interno cara eu vou dar um zoom aqui fica melhor para que você possa visualizar olha só vou pegar aqui e aí você vai mexendo você vai você vai criando aqui ó o volume cara muito legal muito bacana mesmo vai mexer nas configurações e vai trabalhando tá você pode aumentar aqui a intensidade olha só e aí fica a seu critério tá pode mexer para cá é uma questão de gosto você dá o volume que você achar melhor olha só que legal bem bacana fala verdade professor lindo maravilhoso pode fazer no texto pode também cara pode fazer aonde você desejar gravar tá desde que seja um vetor beleza então ó você acaba criando esse digamos assim um efeito esfumaçado um volume né você queria até uma sombra mais realista quer ver um detalhe bem importante que você vai se familiarizar olha só que bacana eu digitei aqui no google nuvem chuva de amor todo mundo conhece ó tem um relevo aqui olha só que bacana aqui também ó olha só então você pode começar a trabalhar isso facilmente dá para fazer tranquilamente em 2019 porém no 2020 facilita muito mais interessante né vou voltar para cá vou voltar o zoom da página e aí por ser um vetor você pode trocar a cor se eu colocar um amarelo olha só como é que fica tá vou colocar aqui um vermelho ó um verde um laranja e aí você fez uma uma vez só você pode criar as cores que você desejar de repente você pode simplesmente duplicar e colocar um de vermelho vem duplica coloca um de amarelo e assim por diante opa acabei duplicando errado duplica aqui coloca de amarelo e assim vai aí você vai escolhendo as cores cara olha só que bacana e aí no meu texto a mesma coisa escrevi comunidade web olha só como fica com relevo olha só que show colocar um laranja opa eu vou voltar aqui o zoom da página selecionar o titio colocar um laranja vou dar um zoom aqui olha só que bacana fica com o volume gostou desse vídeo a meu filho você não sabe o que tem no curso fechado de coreldraw feito especialmente para sublimação para você tá certo se você quer se especializar em coreldraw para sublimação você faz o seguinte ó acessa aí ó comunidadeweb.com.br o curso completinho aqui para vocês que aí a gente vai começar a trabalhar com a versão atualizada né você tem aqui ó curso de coreldraw para sublimação online online também tem os cursos presenciais e se você precisa de produtos para sublimação loja.com.br a gente despacha para todo o brasil cara tudo para sublimação aqui e aí se você é de sorocaba e região venha nos visitar aqui ó na barra de rolagem aqui embaixo você encontra o nosso endereço completo beleza e se você não tá inscrito em nosso canal vem aqui no youtube e acesse aí ó comunidade web na busca e clica aqui ó inscrever-se é gratuito tem mais de 300 vídeo aulas para você se desfrutar e não se esqueça jamais cara primeiro conhecimento depois equipamentos até mais